Boas, boas pessoal, bom dia, tudo bem? André Oliveira, obrigado por você abrir esse vídeo e vamos ao tema de hoje. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, eu normalmente dou a minha opinião sobre as coisas, passo um pouco o meu relato aqui sobre Portugal, quando é uma notícia fala aquilo que eu penso, abro a discussão a vocês, mas hoje eu vou falar diferente, porque é uma notícia um pouco polêmica e eu quero saber o que é que vocês pensam, muito mais do que eu penso, quero também que vocês digam o que pensam, até porque me ajuda a formatar também um pouco mais a minha opinião sobre isso. Ah, só um recado rápido, antes que eu esqueça, pessoal, os arquitetos que estão me ouvindo agora, semana que vem temos a sessão com o arquiteto João, que durante duas horas vai explicar como é que você trabalha legalmente aqui em Portugal, explicar todo o contexto da arquitetura em Portugal, se você quer participar está aqui embaixo o e-mail, há poucas vagas já, ok? Vamos lá. A notícia é, eu vou ler a notícia, ok? Está preparado? Está no DN, no Diário de Notícias de Portugal, aliás está em todos os jornais, mas esse aqui eu estou lendo do DN. Nova lei de estrangeiros já legaliza cadastrados violentos. Nova lei de estrangeiros já legaliza cadastrados violentos. O que é que você acha disso? O serviço de estrangeiros e fronteiras, o SEF, está a conceder autorizações de residência por razões humanitárias a estrangeiros condenados por crimes violentos. A medida resulta das alterações à lei de estrangeiros, aprovada em agosto pelo PS, PCP e Bloco de Esquerda, que impedem a expulsão de criminosos que demonstrem que tem ligações a familiares em Portugal. Deixa eu só ler aqui o final da notícia, que eu achei também aqui interessante, tá? Tem aqui muitas opiniões, tá? Aqui está bem acesa a opinião das pessoas, ok? O SEF entendia que o regime que estava antes em vingor era equilibrado, o antes, né? E já só permitia expulsar os cidadãos estrangeiros cuja conduta se pautava pelo total desrespeito de normas de convivência em sociedade, que praticaram crimes extremamente graves contra as pessoas, a maioria parte das vezes de forma rescindente. Então, o SEF alegava que a antiga lei era bem equilibrada e que as pessoas que eram expulsas é porque cometiam graves crimes e, por cima, ainda eram reincidentes. E agora, com essa nova alteração da lei, pelo que é visto aqui, não é possível mais fazer isso, ok? Bom, vamos ler lá a notícia. Está até aqui, ó. Nesse parecer, o SEF tinha assinalado que, nesses casos em que o tribunal decide que, além de cumprirem pena de prisão, os estrangeiros devem ser expulsos. Estão em causa condenações por crimes graves quase sempre de forma recidente, como homicídios, roubos violentos e tráfico de droga. Ok? Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva aqui embaixo, tá? Critérios para a opinião e para você participar desse debate que temos aqui hoje sobre isso. Primeiro, respeite os outros. Não seja preconceituoso. Não coloque palavrão. E você pode escrever o que você quiser, a sua opinião. Todas as opiniões são respeitadas. Todas, tá? Não vai ter aqui julgamento de opiniões. Desde que você cumpra esses critérios. Certo? Eu acho que assim fica legal. Todo mundo pode dizer o que pensa de forma educada, respeitosa e sem atacar ninguém. Porque, afinal, todas as opiniões são importantes. Ok? Então, o vídeo de hoje é quase que aí uma pesquisa de opiniões. E eu quero saber o que é que você pensa sobre essa notícia. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. O link de onde eu tirei a notícia para você ver que eu basicamente li a notícia. Que é uma notícia que já está em pauta aí já há algumas semanas. E com bastante discussões em blogs, em YouTube, em grupos do Facebook de imigração. Inclusive, eu posso uma hora dessa até fazer um vídeo dizendo para vocês a opinião dos portugueses com que eu convivo. A minha família, aqui em Portugal, amigos portugueses. Uma hora dessa eu faço um vídeo dizendo para vocês a opinião deles. Que eu acho que é uma opinião muito sensata e equilibrada. E também eu penso um pouco como eles, tá? Mas isso fica para um outro papo. Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre o que eu coloquei hoje em pauta para vocês, tá bom? Pessoal, muito bom dia para vocês. E participa aí e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço, bom dia.